É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando aqui no canal do Sertão em Festa Para mais um programa, um apaixonado, igualzinho aquele de sempre Hoje o nosso programa está bonito, está do jeitinho que a gente gosta Nós vamos começar o programa cantando para vocês Deixa cair um modão aí, Diguinho Essa carinha de santa que você tem não me agrada Mas não tem nada de santa, você é da pavirada Tem a cara de menino, é o corpo que é Tem um jeito especial pra fazer tudo o que quer Você vive sua vida de maneira diferente Agora não é pra valer, a sacerdona da gente Não aceita a divergência, como você pode mandar Eu já vi que desse jeito não dá pra continuar Eu entrei na sua vida, pra gente viver em paz A chama a primeira vista, parecia bom demais Mas com o passar de frente, você se revelou Um amor que era tão lindo, de repente se acabou Agora não tem saída, nosso amor chegou ao fim Eu não nasci pra você, você não nasceu pra mim Eu errei, você errou, não podemos reclamar É melhor viver assim, eu tacar você pra lá Eu entrei na sua vida, pra gente viver em paz A chama a primeira vista, parecia bom demais Mas com o passar de frente, você se revelou Um amor que era tão lindo, de repente se acabou Agora não tem saída, nosso amor chegou ao fim Eu não nasci pra você, você não nasceu pra mim Eu errei, você errou, não podemos reclamar É melhor viver assim, eu tacar você pra lá Eu errei, você errou, não podemos reclamar É melhor viver assim, eu tacar você pra lá É o programa Acerta em Festa e essa música chama O nome dela é Cara de Santa Tá no meu décimo segundo CD, composição minha E o programa Acerta em Festa continua de moda Vamos trazer um rapaz que veio da cidade de Goiânia Pra cantar bonito, cantar apaixonado aqui no Acerta em Festa O nosso amigo Marcelo Gares Chega aí Marcelão Tony Martins, Produções e Eventos Na roça tinha pagode, coisa que ninguém mais faz Lembro com muita saudade, tempo que não volta mais As mocinhas delicadas, fascinava os rapaz E pra tirar uma pra dança, a timidez era demais Pra ficar mais corajoso e entrar na brincadeira Escondi uma cachaça na moita da bananeira Toda hora eu dava um gole na boca do garrafão E dançava a noite inteira com a rainha do salão Os bailes eram tradição, eu nunca vou esquecer Começava o pôr do sol e até o sol nascer A gente era tão feliz e agora tudo mudou Esse tempo de alegria, só saudade é que ficou Marcelo Gares aqui no programa Sertão em Festa Boa tarde, Marcelo, tudo bem com você, meu irmão? Ô, boa tarde, Arimatea É muito bom, um prazer enorme estar aqui Bom demais Sair lá de Goiânia especialmente pra estar aqui hoje no seu programa Fique muito feliz Saber que esse programa que tá em grande audiência E tá aqui hoje apresentando no programa Sertão em Festa com Arimatea Muito bom Bom demais da conta Passa o seu telefone de contato pra vender o show O pessoal que quiser contratar você Olha, hoje nós estamos aí com a Tony Martins Produções e Eventos Que está aí agenciando o Marcelo Gales, tá? O telefone pra contato é o DDD 64999713357 Ou 64996184373 E falar com a Tony Martins Produções e Eventos Tony Martins, esse rapaz ali? É esse dali mesmo Ô, Tony, prazerão tê-lo aqui no programa Sertão em Festa Aquela senhora ali é o quê? É a Iva de Fátima, assessora Ô, assessora, muito bem-vinda, viu? Obrigado vocês pela presença Pode filmar à vontade, pode ficar à vontade aí Vamos cantar mais um modão? Vamos sim Hoje nós estamos em ritmo de festa aqui no Como é Sertão em Festa Marcelo Gales trouxe algo já preparado especialmente pro programa Então deixa eu cair Então hoje o repertório é em ritmo do Sertão em Festa Vamos lá O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei que foi fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Hoje existe solidão Traz de volta alegria Hoje existe solidão Oh, 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 oh é Marcelo Gales aqui no programa Sertão em Festa cantando bonito, cantando apaixonado chegando em Goiânia, você fala para os seus amigos acessa o www.sertãoemfesta.com.br para você ver a minha participação com a Arimaté lá em Uberlândia faz isso para nós? mas rapaz, com certeza, já vai ser registrado então o que acontece hoje nós vamos divulgar lá no Instagram também o seu programa, vamos divulgar lá no nosso Facebook, do Marcelo Gales para que todo mundo possa acompanhar também essa participação aqui você é de Goiânia, capaz que você conhece os meninos Zé Truvão e Zé Ramos já vi falar não conheci pessoalmente, mas já vi falar deles lá tiveram aqui a semana passada também os nossos amigos Hamilton Rodrigues e José Neto são as duplas boas rapaz, lá de Goiânia rapaz, mas... boa semana, tá bom meu irmão? fica com Deus aí em Goiânia abração para todo o pessoal aí de Goiânia e nós vamos cantar mais aqui com o nosso amigo Marcelo Gales deixa cair mais um hoje eu vou pro mozeco hoje eu vou pro mozeco Hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separamos, hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa. Dessa vez nós dois separamos, elas já desconfiavam, que eu estava lhe enganando, reviram as minhas coisas, minhas roupas partiram. Pegou meu computador, e entrou na internet, passou no meu notebook, whatsapp, facebook, descobriu a filha, hoje eu vou pro boteco, Hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separamos, hoje eu vou pro boteco, Hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separamos, Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separamos, Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separamos, Hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separamos, Marcelo Gales, aqui no programa Sertão em Festa, bom demais da conta! Pessoal de Goiânia, vem gravar aqui no Sertão em Festa, a gente fica muito feliz! Eu quero aproveitar, quero falar com nossas internautas de todo o Brasil, de todo mundo, Você que curte o programa Sertão em Festa, você que mora em outra cidade, Se você quiser participar do programa Sertão em Festa sem vir aqui, tem como! Basta você gravar um vídeo aí na sua casa, você grava ao vivo, dublado no CD, com a sanfona, com violão, do jeito que você quiser! E manda pra nós aqui no meu telefone, 999-717610, nós vamos colocar você em evidência aqui no Sertão em Festa, E você vai curtir aí na sua cidade, passar pros seus amigos, pedir pros seus amigos dar um like aqui pra nós no Sertão em Festa, Pedir pro pessoal se inscrever no Sertão em Festa, nós estamos precisando aí de companheiros, Precisamos chegar a um milhão de seguidores, tá bom? E o programa Sertão em Festa continua, nós vamos trazer o nosso amigo de Goiânia, o nosso amigo Marcelo Gales, Pra passar mais uma vez o telefone de contato, deixar as considerações, pra gente cantar mais um modão, né Marcelo? Com certeza ali, olha, vou falar viu, é excelente, peço pra todo mundo aí seguir o programa Sertão em Festa, E sempre deixar aquele like e nunca deixar de participar aí das lives que é feita aí todos os domingos, né? Todos os domingos uma live imédita pra você. É, e o telefone aí pra contato aí é o 64-99-971-3357 ou 64-99-618-4373, Falar com o Iva de Fátima da Tony Martins Produções e Eventos, E contratar Marcelo Gales e vários artistas também aí pra sua festa aí, que é hoje a Tony Martins Produções. Bom demais da conta! Tony Martins, Tony Martins tá ali, só curtindo. É, acabou com ajeitado. E quero aqui deixar aqui o meu abraço, aqui o meu agradecimento a Tony Martins Produções e Eventos, Que tá aqui trazendo hoje o Marcelo Gales no programa Sertão em Festa. Mandar um abraço pra minha querida esposa que tá em casa também, a Vila Anitta. Esquece, você viu, senão... Não, esse daí não pode esquecer não. Meus filhos também que estão em casa, né? Tá certo. E todos os nossos cantores e amigos aí de Goiânia, Goiás e desse Brasil afora. Um abraço pro Andrezinho da Rádio Tupacigó. Ô Andrezinho! Recebeu a gente muito bem na casa dele, tá? Andrezinho, muito obrigado aí pelo apoio. Andrezinho é meu parceiro, meu parça. Andrezinho tá sempre mandando duplo pra cantar aqui no Sertão em Festa. André, abraço pra você, obrigado aí pela ajuda, tá bom? Ó, sucesso pra você, que Deus abençoe a carreira. Música Ontem ela me ligou, e chorou de soluçar, Música Emplorando o meu perdão, me pedindo pra voltar. Música 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 Mergulhada em solidão, só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração. Música Eu me lembro aquele dia em que você saiu, gritei, chamei seu nome e você nem me ouviu, e por aí sem medo foi se aventurar. Música O tempo passou, você não quis voltar, o meu coração cansou de te esperar. Música A dor de um amor, só outro amor pode curar, já tem alguém no seu lugar. Música É o sertão, é o sertão, sertão em festa, Arimatea no comando, que beleza. É o sertão, é o sertão, sertão em festa, Tocar conversa e muita moda sertaneja. Música Estamos de volta com o programa Sertão em Festa, a nossa festa tá bonita, tá apaixonada, do jeitinho que a gente gosta. Eu quero lembrar o nosso telespectador para acessar o nosso site www.sertainfesta.com.br Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no programa. Um grande abraço a todos vocês de todo o Brasil, de todo mundo que curte o nosso programa. E eu vou mandar esse modão apaixonado para vocês. Música Música Não quero te ver chorando, nem perdido pra voltar, eu te dei diversas chances, mas não soube aproveitar. Tá difícil pra nós dois, não tem como explicar, você tá nisso papando, não me deixa respirar. Só você que sabe, só você que tem razão, tudo que eu faço é errado. Já tomei a decisão, já dei que você não, não adianta tentar. Por isso tô indo embora, não pretendo mais voltar. Eu vou embora, chega de tanto sofrer, não fui homem pra você, eu entendi tudo agora. Não tem mais jeito, eu estou desmutido, meu orgulho tá ferido, por isso eu vou embora. Música Eu saí sem levar nada, pode ficar sossegada, fica aí com nossa casa, onde foi nossa morada. Eu vou levar o meu carro e também meu violão, pra cantar apaixonado nas noites de solidão. Pega todas as minhas coisas, voa tudo, joga fora, não vou por mais esta casa, acabou a nossa história. Música Eu vou embora, chega de tanto sofrer, não fui homem pra você, eu entendi tudo agora. Não tem mais jeito, eu estou desmutido, meu orgulho tá ferido, por isso eu vou embora. Eu vou embora, chega de tanto sofrer, não fui homem pra você, eu entendi tudo agora. Não tem mais jeito, eu estou desmutido, meu orgulho tá ferido, por isso eu vou embora. Eita coisa boa, é o programa Certão em Festa. Orgulho ferido, essa música também tá no meu décimo segundo CD. E o programa Certão em Festa continua de moda. Nós agora vamos trazer um triozão dos mais apaixonados do Brasil. Eles que são da cidade de Monte Alegre de Minas, cantando pela primeira vez aqui no Certão em Festa. Os Filhos de Minas com vocês! Eu deitei na minha cama O sono fugiu de mim Eu pensei no meu amor Por que não está aqui? Sua ausência me incomoda Não quero dormir sozinho Seu te abseiro vazio Não quero mais ser que frio Vou te buscar meu benzinho Quando você foi embora Nem se despediu de mim Vou trazer você de volta Pra ficar junto de mim Essa é minha decisão Eu quero que seja assim Porque a mulher que amo Tem que estar na minha cama Dormindo junto de mim Oh moçada Sou fiel e sou zeloso Sou fiel e sou zeloso Com a mulher que eu quero ver Vivendo distante dela Vivo sofrendo também Quero que você me ama Igual te amo também Vamos curtir nosso amor Eu sou um jardim sem flor Sem o seu amor, meu bem Eita coisa boa É o trio Os filhos de Minas Aqui no programa Você já está em festa Pela primeira vez Eles que são da cidade Monte Alegre de Minas Eu quero mandar meu abraço Especial lá pra Monte Alegre de Minas Pessoalzão apaixonado Vamos falar aqui com o nosso amigo Como que é o seu nome Sinair Sinair Você é o Divino Divino Sanfoneiro lá Como é que é o nome Aqui é o Nininho 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 apaixonado Com a gaita Com força Bom demais Dá conta O telefone de contato Você se quiser contratar Pra fazer show Se quiser contratar Pra fazer show É 034 9 97 93 9074 Fala com o Sinair Não Meu telefone é 9 9 9 9 60 60 59 60 60 59 Muito fácil Facinho de gravar Facinho Arimateia Desde já Eu quero agradecer Você Assinou Assinou A sinopratia Do rapaz Diego Lucas Dr. Diego Lucas Dr. Diego Lucas E essa música Que a gente cantou É de um amigo nosso Lá de Monte Chaleco de Minas José Mendes José Mendes Que grande compositor Parabéns Ele que escreveu E deu pra nós gravar Bom demais Fala pra mandar mais pra vocês Tá boa Essa aí Isso Gostaria então De mandar um abraço Meu irmão Que tá presente aí Reside aqui em Uberlândia É o Sebastião Mas no falar artístico dele Eu sou o Terinho Falou Falou Sebastião Obrigado você pela presença Um abraço E nós vamos de moda Deixa cair mais um Vamos lá de parada dura agora Brinco de ouro E meu olho é de prata Bem pura morena Você é uma linda figura Se meu olho é de prata Bem pura morena Você é uma linda figura Morena você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto morena Eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto morena Eu não consigo alcançar O dia do galho cair O chão não irá desmaiar O dia do galho cair O chão não irá desmaiar O chão não irá desmaiar Cai em meus braços morena Só para me controlar Cai em meus braços morena Só para me consolar Só para me consolar Morena você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto morena Fica no galho bem alto morena Eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto morena Eu não consigo alcançar Eu quero lembrar O nosso telespectador Você que está curtindo O programa Certo em Festa Para você deixar um like Para nós Para você se inscrever No nosso canal Acesse o sininho Para quando a gente Colocar um vídeo novo Você ser avisado E também Para passar para os seus amigos O nosso site www.certoemfesta.com.br Você chegando lá em Monte Alegre De Minas Passa para o pessoal de vocês Os fãs Vocês devem ter internet Não tem? Tem Tem que cantar bonito desse jeito Tem que ter internet Tem que ter muita coisa É isso aí Obrigado Arimatea Você passa para ele lá Acessa lá em Uberlândia Não Acessa aí no seu computador www.certoemfesta.com.br Para ver a nossa participação Com o Arimatea lá em Uberlândia É isso aí Tá bom? Tá legal Coisa boa Nossa Muito obrigado Eu quero agradecer Antimão É o O seu amigo Cássio O Cássio Aldi Grande compositor Meu parceiro de composição Ah é? Vixe Nós temos muita letra boa aqui Então tá bom Você já ouviu falar na piranha de batom? Piranha de batom? De batom É a composição nossa Rapaz Vou passar ela para você depois Para você ver É? Que modão apaixonado É mesmo? É Boa demais Quem sabe você não vai querer gravar ela É capaz que você estava aprontando então Piranha de batom Não estava aprontando não Está só contando a história Ah é? E a gente quer agradecer Aos telespectadores E os ouvintes né Para participar do programa Isso A Sertão em Festa Que para a gente é uma alegria muito grande Eu vou te contar Você vai enjoar de sair no ar aqui Você sai no domingo Sai na terça Sai na quinta E sai no sábado Depois ainda saem os vídeos separados Então tá Tá bom? Quantos anos de carreira vocês têm? Nós temos Cinco Cinco anos? Mais? Tem que ter mais Tem que ter mais? Não fica bom desse jeito com cinco anos não Não Isso é brincadeira Mas a gente tem uns dez anos de carreira Ah Daí pra lá Mas é o primeiro disco gravado É o primeiro disco? É o primeiro Ah vamos gravar a outra agora Vamos gravar se Deus quiser Na verdade eu comecei a cantar com dezessete anos É né? É Comecei Você já está com uns trinta então? Já tem mais dez É É A gente começou na Rádio Paraná e Bíblia de Tumbiara A gente é muito moleque Muito com vergonha ainda Esse aí foi um O causador de levar a gente na rádio Meu irmão aí É o Ele cantava O solteiro? O solteirinho O solteirinho É isso É isso Ele falou que vai trazer o parceiro dele Pra fazer uma música aqui também Isso Falou então Mas Arimaté Quem passou a afinação pra ele Foi o Sinair e o Nimin É É Ele cantava assim meio desafinado Aí você colocou ele mesmo Nós é que torcer a orelha dele Nós vamos de moda Vamos cantar a música e composição de Sinair e o Wilson Aô morena O seu balanço me deixou apaixonar O vento bate no jardim Balança a roseira A morena quando dança Balança a escadeira Quanto mais ela balança Mas eu tô achando bom O balanço da morena Machucou meu coração Balança a morena Balança tem bom Quanto mais você balança Mas eu tô achando bom Balança a morena Balança tem bom Quanto mais você balança Mas eu tô achando bom Morena você balança Igual balança a roseira Você balançando vai Mexendo a escadeira Menina o seu balanço Me deixou descontrolado Quanto mais você balança Mas eu fico apaixonado Balança a morena Balança tem bom Quanto mais você balança Mas eu tô achando bom Balança a morena Balança tem bom Quanto mais você balança Mas eu tô achando bom Morena você balança Igual balança a roseira Você balançando vai Mexendo a escadeira Menina o seu balanço Me deixou descontrolado Quanto mais você balança Mas eu fico apaixonado Balança a morena Balança tem bom Quanto mais você balança Mas eu tô achando bom Balança a morena Balança tem bom Quanto mais você balança Mas eu tô achando bom É o trio Filhos de Minas Pessoal lá de Monte Alegre Cantando aqui no Sertão em Festa Nos dando o ar da graça Pela primeira vez aqui no nosso sertão Pessoal canta bem, hein? Gostei de ver o barulho de vocês aí Muito bom Gente Eu quero pedir pra você Que internauta Que mora em outra cidade Que gostaria de participar Do programa Sertão em Festa Você Senta numa cadeira aí na sua casa Pega a sua viola Canta uma música Daquelas bem apaixonadas E grava no celular Com o celular deitado Assim na sua frente Um metro mais ou menos E manda pra mim no meu zap 999-717610 Nós vamos colocar você em evidência Aqui no Sertão em Festa E você vai mostrar pros seus amigos Em tudo quanto é lugar do mundo Porque a internet não tem limite Em qualquer lugar que você colocar Ela expande Vai pra tudo quanto é lado Eu recebo ligação aqui De Canadá, México, Estados Unidos Argentina, Paraguai, Uruguai Só o Japão Porque o Japão eles dão uma entradinha lá e saem Não fica nem um minuto Mas mesmo assim ainda acessa Gente, eu quero agradecer vocês pela presença Quero desejar a vocês muito sucesso Passa mais uma vez o telefone Contato de vocês Deixa as considerações E deixa também as redes sociais É isso aí O nosso muito obrigado Arimateia pela oportunidade A gente agradece A acolhida de vocês E o telefone pra contato Pra show É 997-93 9074 Fala com o Sinair, tá bom? Bom demais da conta Isso E eu quero agradecer Antimão É... O nosso amigo Cássio Valeu Cássio Pela... Ô Cássio Aldo Meu parceiro de futebol Um abração pra você Abração pro Leny Toda a família Nosso amigo Roberto O artilheiro do nosso racha E também Arimateia Eu quero aproveitar E mandar lá pra casa Pra dona Edma A paixão da minha vida Não manda não Pra você ver se não apanha Então tá bom É isso aí Fala você Deixa suas considerações Seu abraço É isso aí Arimateia Eu quero Agradecer a você Por essa recepção calorosa Que teve com a gente Pra nós é motivo De muita alegria De muita honra Pela primeira vez Dizer que é uma satisfação Muito grande A gente se sente muito honrado O nosso muito obrigado Eu quero mandar Lá pra minha cidade Também pra minha esposa Isso No terreiro É Não fica esperto não Pra você ver Um abraço Um abraço Dona Jeca Um abraço Divino Isso Ô Alimaté Muito obrigado Pela atenção Pelo convite Pra nós é um motivo De satisfação Tá aqui no Bernand Aqui Obrigado Gravando o seu programa E a gente É pela primeira vez E lá um dia Se for convidado De novo Revolta Rapaz Vai virar festa Agora Isso aí O meu telefone É 999 606059 Pode chamar Que nós vai Até Até sem som Tem o dia Que nós faz Tá combinado Então meu irmão Deixa eu mandar também Falar na minha esposa Isso A dona Maria Euripe Mas todo mundo Põe a porrozinha Entendeu Um abração pra ela Lá em Monte Alegre Monte Alegre E o pessoal de Monte Alegre Que for sintonizar O seu canal aí Entendeu Um abraço Pessoal lá de Monte Alegre Também lá em Tupaciguara A gente tem muito amigo lá Isso Andrezinho lá da rádio Tupaciguara Ô André Um abraço pra você Meu irmão Tem o J. Carlos também Da rádio J. Carlos também Grande amigo Muito obrigado E até outra oportunidade Falou Se Deus quiser Se Deus quiser Abraço pra vocês Sucesso E nós vamos despedindo Né Diego Tá chegando O programa Tá chegando ao final Quero agradecer A presença de vocês Desejar a vocês Muito sucesso E você que é o nosso telespectador Você que teve sintonia Com o programa Acerta em festa Nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Até semana que vem Com outro Programão Bem apaixonado Igual esse de hoje Vamos fechar o programa Com mais um modão deles É isso aí Os Filhos de Minas Isso O trio Os Filhos de Minas É difícil amar alguém assim na vida É tão difícil ver alguém falar adeus Este seu jeito de amar é diferente Por isso eu peço não sair do braço dele A sua boca tem o gosto do pecado Nos seus abraços encontrei o meu calor A sua boca é tão bonita e atraente Nos seus lábios encontrei o mel da flor Quem prova dos seus beijos Nunca mais vai esquecer Os seus beijos me encontreiam Me empriaga e faz querer Toda vez que eu te vejo Você me leva à loucura E de tudo o meu pomar Você é a minha fruta 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 Por isso eu te vejo Uma ausência Eu te vejo Tchau, tchau.